Alguém sabe contigo essa canção Coração dispara, bate emoção Sentir seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Tô vontade louca de te apertar E de ser baixinho que eu te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas só tô coragem pra falar Sinto teu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Com vontade louca de te apertar E de ser baixinho que eu te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Com vontade louca de te apertar Com vontade louca de te apertar E de ser baixinho que eu te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Mas falta coragem pra falar Sinto que meu perfume juntar-se ao meu Suado meu rosto junto a céu seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar Com vontade louca de te apertar E de ser baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Com vontade louca de te apertar E de ser baixinho que te quero Quando então decido te falar A música já vai terminar 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 A música já vai terminar